Mãozinha pro alto Nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Mãozinha pro alto nós para tudo Então vai A partir de agora virou baile de maluco Maluco Me solta Colômbia 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 Mãozinha pro alto nós para tudo Mãozinha pro alto nós para tudo A partir de agora virou vale de maluco A partir de agora virou vale de maluco Então vá A 1 no cu do mundo